Bahia e Grêmio nesta quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Um Grêmio meio desfalcado. A gente recebeu o Copeiro TV no canal do YouTube, trazendo as informações do time gaúcho. A gente tem também tudo sobre o Bahia, que pode dormir na liderança se vencer esse jogo. Já pensou? Olha como se deu. Vamos chamar ele, nosso convidado direto do Rio Grande do Sul, Copeiro TV, nosso Juliano Brito. Muito bom dia pra você, Juliano. É os guris, pô. É os guris, bom dia. Bom dia pra ti, Rainha. Prazer estar falando contigo aí. Um dos grandes narradores aí da terrinha. Obrigado. Eu admiro muito. E bom dia também pros amigos da bancada. Vou falar um pouquinho desses dois times que levam muitos gols. Gostei da fezinha que vocês fizeram aí. E tem um problema muito parecido, né? Levar gols, mas aí muitas vezes leva gol e não consegue fazer. Essa vai ser a grande dica de hoje. Ô, ô, como é que eu posso chamar? Copeiro TV, posso chamar de Copeiro mesmo? Pode chamar de Juliano. Juliano Brito. Juliano. Seguinte, como é que vem o Grêmio pra esse jogo de hoje? Como é que vem o Renato Gaúcho, né? O time tá com baixa, não tá, vem completo. Enfim, como é que chegou o Grêmio a Salvador? Bom, é um time que tem várias baixas, né? Como vocês falaram antes aí, a principal é o Pedro Jeromel. Vai parar por um bom tempo. Ele acabou fraturando um osso da parte posterior do braço, jogou até alguns 10 minutos, tirou algumas boas bolas ainda com o braço fraturado. Foi um jogo de muita doação do Grêmio, muito aguerrido do Grêmio contra os estudiantes lá em La Plata. Uma vitória bem histórica, porque é o maior mandante da história da competição da Copa Libertadores da América. E isso deu uma moral muito grande pro Grêmio. Não só na Libertadores, mas pra sequência, né? Na temporada, pros próximos jogos. É um Grêmio que é um grande mistério pra hoje, sabe? Se a gente tentar montar alguma coisa e cravar aqui, não, vai ser esse o time do Grêmio. Dificilmente a gente vai conseguir acertar. O Grêmio foi pra delegação completa, com o que tem de melhor, aí pra Salvador. Tem tido um problema muito recorrente com os goleiros, né? Ninguém consegue se firmar. Começou o Kaique, depois passou agora a bola pro Marquezinho. O Grêmio foi lá e buscou o Rafael Cabral numa troca envolvendo o Gabriel Grando. A gente começando a ensaiar um pouco mais o time lateral esquerda. Começou com o Reinaldo, lesionou. Depois o Mike, no final do Galchão, lesionou. Passou pro Cuiabano, vendido ao Botafogo. Pra vocês verem como é que tá. Fábio jogou com o lateral esquerdo. E jogou assim, uma vida inteira no Manchester United. Jogou muita bola, inclusive, contra os estudiantes. Isso na lateral esquerda, eu tô falando só aí, né? Imagina, essa polêmica toda na lateral esquerda. Lateral direito, o João Pedro, um velho conhecido de vocês. Dupla de zaga, pode ser que seja Kahneman e Rodrigo Eli. Pode ser, Gustavo Martins, né? Que é um menino da base, que tá vindo muito bem desde o ano passado. Ao lado do Rodrigo Eli com o Kahneman preservado. Porque o Grêmio já tem Copa do Brasil na terça-feira contra o Operário. Em Ponta Grossa, no Paraná. Volantes ali, Vila Sante e PP. PP vindo de lesão. Não sei se ele vai dar um descanso pro PP. Ou vai querer dar ritmo de jogo ao PP. Por conta desse jogo já da terça-feira, que é importante. À frente, o Franco Cristaldo, de excelentes números na temporada. Camisa 10 do time. Tem feito muitos gols. Tem pisado mais na área, como o Renato pede. E aí, o comando de ataque. Será que a gente tem um possível retorno do Diego Costa? Será que começa? Será que vai entrar durante o jogo, porque tá vindo de lesão? Soteudo pelo lado esquerdo, né? Tinha bala pra 45 minutos no jogo passado. Jogou mais do que 45. Vai ter um descanso? Vai começar o jogo? Gustavo Nunes, Natan Fernandes. Os meninos da base de 18 anos que entraram e resolveram a parada contra os estudiantes. Eles começam pra preservar um pouco os mais velhos. Galtino entra. Vai ser um jogo mais físico, onde o Grêmio vai pro embate ou vai dar a bola mais ao Bahia. Olha quantas dúvidas eu trouxe aqui, né? Demais, cara. Nessa pequena apresentação já aqui, né? Tem bastante coisa. Deu pra ver, Juliano. Já a gente completa esse assunto aí, pra gente falar mais um pouquinho sobre o Grêmio. Coloca aí pra gente a escalação do Bahia, do Rogério Senna, que o Yuri falou aqui, né? Marcos Felipe no gol, Arias na direita, virou titular absoluto. O Gilberto é banco, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta ou o Canu, né? Dependendo aí do que o Senna vai fazer. Será que vai poupar o Vitor Cuesta? É um velho conhecido do Grêmio, né? Foi rival por muito tempo lá no Internacional. Luciano Juba é o lateral esquerdo improvisado ainda. E a gente vai ter aí uma dupla de volantes com Caio Alexandre e Gianluca. Uma dupla de volantes que sai muito pro jogo. Everton Ribeiro e Cauli são os meias. Biel e Tassiano devem ser titulares hoje. Ou então, se não der Biel, vai dar a Demi, como vinha sendo nos últimos jogos. Coloca agora o Grêmio na tela. Assim como o Bahia, muitas dúvidas do lado do Grêmio, tá? Mas o time pode ser esse, do Renato Gaúcho. Marquesinho no gol, Fábio na lateral direita, Rodrigo Eli no lugar do Pedro, Jeromel. O Kahneman ali pelo lado esquerdo e o Zé Guilherme na lateral esquerda. Aí a gente tem aqui no meio Vila Sante, Pepe e Cristaldo, tá? Soteudo, JP Galvão e Everton Galdino é o trio ofensivo do Grêmio. É isso, Juliano? Ou as dúvidas são muito fortes realmente e não devem pintar nada disso aí. Pode mudar totalmente a escalação do Grêmio pra hoje. Olha, vocês mandaram bem ali, viu? Mandaram bem. Acho que podem ter grande possibilidade de gabaritar. Só inverteria o lado do Galdino e do Soteudo. Mas eu acho que pode ser muito isso. Eu aposto que o João Pedro vai ganhar um refresco, um descanso. Porque ele vem jogando vários jogos, lateral direita. E vai acabar caindo o Fábio por ali. Eu teria uma dúvida com o Zé Guilherme, porque ele teve um choque de cabeça muito forte no último jogo contra o Cuiabá. Ele deixou o jogo, né? E ficou com uma toquinha na cabeça, ficou zonzo, saiu do jogo chorando. Até aí no jogo passado, eu observei no banco, ele também estava com uma proteção na cabeça ainda. Então pode ser que daqui a pouco seja o Wesley, que é a quinta opção, digamos assim, na temporada, né? De todos os laterais esquerdos. Ou o Fábio pode ir por ali e o João Pedro ir pro jogo mais uma vez. Mas eu acho que não vai fugir muito de sair o time do Grêmio. Ele elogia, mas quem mandou pra escalação foi ele, Fábio. Maravilhoso o nosso Juliano. Mal que eu tinha aqui, né? Pô, aí é dose, né? Uma coisa que eu fico pescando muito é a possibilidade de ter eleito o ex, né? Não tô vendo nenhum... Né, Iuli? Só se fosse o João, se o João jogar, né? O João Pedro, aí a gente teria... João Pedro, lateral direito. É, mas nesse time aí não. Cara, eu lembro do... O Kaique era... Aqui, Juliano, na Band, né? Desde 2021... 2021, é. Porque a gente faz a série C, né? Sim. Aqui. E o Everton Galdino, eu fiz muito jogo dele no Tombense. E eu ficava... Caralho, o Grêmio tá levando o Everton Galdino do Tombense pro... E o cara virou o xodó do... Do Renato Portaluppi. Portaluppi, não tem jeito. Tá sempre lá na escala, sempre entrando no segundo tempo, agora é titular. Esse é a cara do Renato, pô. Pegar jogador que, né? Não tão mandalado assim e transformar ele num bom jogador, né? Ele pegou o lugar do Itaciano, né? Como o xodó do... Ele pegou a vaga do Itaciano. E esse reencontro, Renato Gaúcho e Itaciano hoje, hein? Promete, né? Porque ele é um cara que... Cornetou a diretoria, tá? Ó, tá vendo aí o Itaciano comendo a bola no Bahia? Os caras de terno, no ar-condicionado aqui, não segurou, né? Foi uma parada dessa que ele falou. Teve até vídeo de despedida, né? Quando o Itaciano foi negociar em definitivo com o Bahia, o Renato fez nada mais a menos que um vídeo falando, né? Desejo de sucesso ao Itaciano e tudo mais. A galera até pegou como meme, assim. Pegou no pé do Renato aqui. Pô, fazer um vídeo pro Itaciano, hein, Renato? E tal. Mas é um cara que, olha, vou te dizer que estaria ajudando muito no Grêmio aqui. A gente vê que não falta doação pro Itaciano, né? Joga em todas. É um cara que todo treinador gosta bastante. Tanto é que vocês não sabem se joga Itaciano no Everaldo, por exemplo. Pra mim é uma surpresa o Itaciano tá jogando à frente, né? Como tá jogando ele no Bahia. É um cara bem interessante que todo treinador gosta de ter. Um cara que é polivalente, joga em vários lados do campo. Todo treinador gosta. E, se me permite o pitaco rapidinho sobre o time do Bahia aí, eu acho que os dois, tanto o Grêmio como o Bahia, sofrem do mesmo problema, levar muitos gols. E os dois têm muita qualidade no meio-campo. O Grêmio tem o Vila Sante, pra mim, um dos melhores volantes do país hoje. Tem o Cristaldo, que tá bem. Tem o Pepe, que sai muito bem. Só que qual é o nosso problema e o problema do Bahia? O Bahia tem o Caio Alexandre e o Jean Lucas, dois camisas, oito. O Grêmio tem Vila Sante e o Pepe, que são dois, oito também. Quem é que marca nesse meio-campo? Será que é por isso que toma tanto gol o Bahia e o Grêmio também? Vai ser um jogo também muito decidido no meio-campo. Eu acho que se o Bahia entrar com esse volume de meio-campo no 4-4-2, como vocês mostraram aí, tem chance de incomodar muito o Grêmio. Porém, o Grêmio pode sair num contra-ataque muito rápido, tanto com o Soteudo ou os meninos da base ali, o Nathan Fernandes e também o Gustavo Lundes. Pode ser um jogo de cara, sim, porque o Bahia vai querer fazer o fator local. Valeu, vai querer atacar o Grêmio. Então, de repente, o Grêmio é capaz de dar bola pro Bahia nesse início de jogo. Eu falei de possível leite do ex. Não entra em campo, mas o Renato Gaúcho é ex-treinador do Bahia também, né? Tem isso. O Juliano tocou num ponto interessante. Aliás, a gente encerrou a enquete, né? Sobre o Alessio Ralejano, já teria que dar espaço ao Luiz Adriano, venceu o Luiz Adriano, tá? E a gente tá com uma nova enquete. 59% venceu o Luiz Adriano. É um número expressivo. E tem uma outra enquete aqui, tá? Já temos outra enquete, que é... Quem, Rogério Senna, deve escalar ao lado do Itaciano? Biel ou Ademir? O Biel tá com 90%. O Showdown não tem jeito. Não tem jeito. 88, 89, tá variando aqui. Quando marca o gol, esquece. É, 59 também, né? O Juliano tocou num ponto interessante, que é sobre o Bahia T2-8, né? O Jean Lucas e o Caio Alexandre. Tá faltando aquele cão de guarda? E talvez seja esse o motivo de que a zaga do Bahia tem sido tão castigada assim, né? Tendo que agir muito e aí tá expondo tanto o canu e etc. É um dos fatores. É um dos fatores a falta desse volante mais marcador, desse volante mais físico. A gente perdeu o Acevedo ainda na última rodada do Brasileirão do ano passado contra o Atlético Mineiro. E ficou essa lacuna. Hoje a gente só tem o Resende pra fazer essa função. E o Resende algumas vezes é lateral, às vezes é volante, às vezes é zagueiro. Enfim, o Resende é tudo nesse time do Bahia. Saudades de Gregory? Saudades de Gregory. Acho que ajudaria nesse time do Bahia. A gente pode entrar na questão do valor, do que seria. Enfim, nesses outros pontos. Mas com certeza o Gregory ajudaria demais esse time do Bahia neste momento. Mas a gente entra num outro ponto também. Que é até a fala do Rogério na última coletiva contra o Vitória. Que ele fala da alma do time do Bahia ser esse meio de campo que joga bola. Que, enfim, que cria. Que todo mundo muda de posição. Todo mundo tem qualidade com a bola no pé. Então, assim, fica nesse meio termo sempre. Entre você colocar um volante mais marcador e ter que perder uma dessas peças. Ter que sair alguém. E ter essa qualidade na criação. Acho que o problema do Bahia de Sofregoso vai muito além de ser só esse volante marcador. Faltam peças. Tinha o Canu que era altamente contestado. Que vinha falhando em algumas situações. Hoje o Gabriel Xavier quase que na marra. Ganha essa posição de titular. Lateral esquerda. Que hoje a gente tem o Luciano Juba. Que apesar de ter subido para o esporte ainda de lateral esquerda. O seu grande destaque na carreira. Foi jogando mais avançado. Foi jogando mais ali como um ponto esquerda. Então, são algumas lacunas que eu acho que ajudam a entender do porquê esse time do Bahia ainda sofre muitos gols no Campeonato Brasileiro. É uma dor de cabeça que muitos técnicos gostariam de ter. Você tem peças de qualidade. É um meio campo muito bem qualificado. E você tendo que gerir esse elenco. Tendo que fazer essa gestão. Até Diego, sobretudo. Porque se discutiu um pouco, há pouco tempo atrás, sobre as presenças de Cauli e Everton Ribeiro no time titular. Será que não tem choque ali? Será que Cauli não renderia mais no segundo tempo? Será que um não sobressaiu o outro e tal? Que era uma discussão que já existia no Flamengo sobre Arrascaeta e Everton Ribeiro. E que tende a piorar quando o Acevedo estiver disponível. Que é outro xodão, assim como o Biel, é outro xodão da torcida. E é o cão de guarda que terminou muito bem. Alguém vai rodar, né? É uma escolha difícil. Sim. Beleza. Mas eu já teria tomado essa decisão. Eu já teria colocado o Rezende como o primeiro homem de meio de campo para matar. Em tanto tempo que eu falo o Bahia precisa... O Bahia precisa de um cara que mate a jogada. Ali no meio. Como era o Acevedo ano passado. O Rezende tem que estar ali. E aí você tira ou o Jean Lucas ou o Caio Alexandre. O Rogério Senna escolhe. O Everton Ribeiro está sendo muito sacrificado. Ele está voltando para marcar muito, pô. A gente vê o Everton Ribeiro chegando na própria grande área para desarmar um ataque. O Rogério Senna parece que está fazendo um remendo só. Ou dois, na verdade. Ele está fazendo um remendo no ataque. O Tassiano não tem como tirar do time. Vamos colocar de centroavante. E o remendo da lateral esquerda que já está acontecendo há um tempo. Mas existe esse terceiro remendo que não está sendo tão visto assim. Mas existe. É a falta do sim. E tem aquela questão também. Eu vou tirar um... Os dois ali que estão de volante são as duas maiores contratações do futebol nordestino. Você tira um cara de 24 milhões que você pagou para botar no banco. Para ser um banco do outro. Aí, pô, pesa. É a gestão do treinador que essa parte é muito difícil. Quando me convidaram para eu treinar o Tom Benz, eu fui convidado para treinar o Tom Benz, o Democratas e o 15 de Jaú. E eu acabei não aceitando essa proposta porque... Mas, meu irmão, se vire, viu, Rogério? O que a gente quer saber é se o Bahia vai triunfar ou não. E esse é um problema que você tem que resolver aí. Mas eu tenho fé que isso vai dar certo. E tem um outro... Cara, você é torcedor do Vitória? Como é, amigo? Repita isso aí. Cara, você é torcedor do Vitória? Por que eu sou? Não estou entendendo. Pega a visão. Não sei. Não sei. E tem um outro ponto que a gente pode acabar na partida de hoje. O Rogério que costuma fazer muito isso. Esse rodízio entre times, elencos, substituições. Terça-feira o Bahia já tem um compromisso importante, né? Pela Copa do Brasil. Já tem o Criciúma. Então, assim, em algumas situações ao longo da temporada, quanto foi contra a equipe do Motoclube ainda na primeira fase, antes de um Bavi, ele tirou cedo alguma das peças, o Caio Alexandre, o Cauli, enfim, o Tassiano ali, pensando nessa partida de terça. Então, assim, pode ser que aconteça alguma dessas mudanças, pensando na partida de terça-feira também, quanto Criciúma, a partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Aqui, gente, bola pra área. O Vini Júlio pegou ela. Bateu pra cima. Vamos, Vini. A gente foi bateu. Gol! O Jato solta a pança. A profissão de caralho. Aqui tem brasilidade. Profetize. Bete Nacional. A Bete do Brasil.